Até queria perguntar, já que os jurados estão aqui, queria perguntar, por exemplo, vamos falar, já estou vendo o Sorvetão ali e o Conrado, deixa eu falar com vocês de cara aqui, que já foram lá no Engana Comigo, já foram no programa. Eu quero saber, para a segunda edição, que dica que vocês podem dar, por exemplo, para os próximos candidatos que vieram. O que vocês também aprenderam aqui que vocês já podem adiantar? Fala aí, amor. Primeiro tem que ser com o Gugu, né? Senão não tem como fazer mais nada. Foi maravilhoso participar. Acho que a dica é essa que o pessoal deu, é entrar de coração. A música é feita com coração, né, poxa? A música é feita com sentimento. Eu acho que todos esses candidatos que vieram para cá provaram isso. Porque foi falado até de afinação. Às vezes eles se afinam, mas vêm com emoção. E eu acho que a emoção é que traz toda essa situação para a gente aqui. Falou tudo, né? Falou tudo. Quando entra aqui com o coração, com a lágrima na voz, não tem como a gente não sair batendo o botãozinho aqui. e levantar. E, poxa, é sempre bom participar de qualquer projeto com o Gugu, assim. Eu me sinto muito honrado. Você se conhece há quanto tempo? É padrinho dele, né? Ele que lançou com o Rado. É, o Gugu... Rado, quantos anos que a gente... Ixi! Fala a verdade. Se entrega aí. Porque a gente fez o primeiro projeto com você. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. 17. Agora não pergunta agora. Você deve ter uns 17. Olha, Gugu, eu acho que a gente está chegando perto dos 50. Mas, assim, eu devo tudo a você, né? Eu devo toda a minha carreira, inclusive até a minha própria família. Porque se não fosse através de você, eu não tinha conhecido a Andréia nem nada disso. E você... É um cupido também. Não, é verdade. É um cupido também. É um cupido. É verdade. É mais do que uma declaração que o Pochá está me dando essa oportunidade. Eu vou falar. Que eu queria dizer para você. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. É isso. Você é um cara maravilhoso. Ninguém conhece o empresário que você é atrás desse apresentador, desse empreendedor. Você é uma pessoa muito querida. Muito obrigado por tudo. Sempre. Por isso que a gente respeita o Gugu. É, tem que respeitar. Eu já vi falar que o Gugu, ele dava pula, pula, toca do Gugu. Agora esposa foi a primeira vez. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Eu já vi falar.